Vida. Uma palavra pequena, mas que representa muito. A vida é preciosa como uma joia. É especial como um abraço carinhoso. Faz emocionar como um belo filme. E sorrir como em um lindo espetáculo. Já reparou como a gente sempre tentou explicar o que é a vida? Às vezes faltam palavras. Porque a vida a gente sente. Contempla. No olhar. E no coração. E é pela vida que a Sam Osdrake trabalha diariamente. Para que você possa ir cada vez mais longe. Uma empresa brasileira que desenvolve a melhor tecnologia para salvar vidas. São mais de 30 anos de mercado desenvolvendo e fabricando equipamentos para cuidar do seu coração. Produtos projetados e construídos para atender a diversos tipos de situação com tecnologia de ponta. A Sam Osdrake também possui uma equipe de profissionais altamente capacitados que irão atender você com toda atenção e cuidado. Uma empresa que trabalha todos os dias com foco e dedicação em um grande objetivo. Preservar e salvar vidas. Afinal, nosso objetivo é cuidar do seu coração para que você viva intensamente todas as suas melhores emoções. Porque a vida é o que temos de mais precioso. E salvá-la diariamente é o que nos conecta. Semons Drake. Tecnologia que salva vidas.